Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia e o tema de agora é Tempos Complexos para a Áustria. A Europa se encontra em um momento muito difícil. A guerra na Ucrânia deflagrou a crise energética em função da dependência do gás russo. O gás é essencial especialmente para a indústria. Com o aumento massivo do preço da energia, a inflação subiu e com isso afetou em cheio o poder aquisitivo do europeu. Muitos estão em dificuldade para pagar o aluguel ou o aquecimento. Extrema-direita com músculos. Na rasteira da insatisfação popular, o partido da extrema-direita, Freiheit Partei Österreich, o partido da liberdade da Áustria, vem ganhando o apreço popular. Tanto assim que se encontra em primeiro lugar nas intenções de pesquisa do Parlamento Nacional da Áustria. De acordo com a pesquisa mais recente, o partido da liberdade, o FPÖ, encontra-se em primeiro lugar com 27% das intenções de voto. Logo em seguida, o UFOP, o partido conservador, com 23% e os sociais-democratas, o de esquerda, o SPÖ, com 22%. Nos últimos dias após o resultado das eleições do estado da Baixa Áustria em janeiro, o partido conservador acertou uma coalizão com o partido de extrema-direita. Esse partido ganhou inúmeros votos e conseguiu ficar em segundo lugar nessas eleições no estado da Baixa Áustria. A governadora do estado da Baixa Áustria, Johanna Miegleitner, até tentou uma coalizão com os sociais-democratas, o SPÖ, mas as conversas não evoluíram. Como precisava de um acordo para seguir como governadora, já que perdeu a maioria absoluta do Parlamento, ela tinha até o 23 de março, de acordo com a Constituição local, para fazer um governo de coalizão. Críticas e ausência da oposição. Um dos pontos essenciais para essa coalizão é a retirada de incentivos para a construção de creches para ter uma espécie de fundo de desculpas, entre aspas, no valor de 30 bilhões de euros para os prejudicados pelas medidas de contenção, como, por exemplo, os lockdowns. Ao longo da pandemia de Covid-19, a extrema-direita instrumentalizou o tema da vacinação obrigatória e conquistou a insatisfação popular através do discurso do tipo soluções simples para problemas complexos. Logo em seguida, com o aumento da inflação em função da guerra na Ucrânia, eles calcaram no lado social, entre aspas, para ajudar os mais necessitados. A oposição anda completamente perdida, já que há uma briga interna entre o governador do estado do Burguerland, Rampetta dos Gossil, e Pamela Wendt Wagner, ainda líder do SPÖ, dos Sociais Democratas da Áustria, o principal partido da oposição. Ambos estão em uma disputa interna para ver quem será o cabeça de lista para as próximas eleições do Parlamento Nacional da Áustria, que estão marcadas para outubro do ano que vem. Campanha para as eleições para o Parlamento Nacional já começou. Analistas estão como certa o começo da campanha eleitoral para as eleições do Parlamento Nacional austríaco, marcadas para outubro de 2024. Até mesmo o partido da extrema-direita, o FPE, encontra-se em primeiro lugar nas intenções de pesquisa, como a gente comentou logo no comecinho desse podcast. Os conservadores, o UFOP, e os sociais democratas, o SPÖ, encontram-se meio que empatados em segundo lugar. Bom, esse aí é mais um podcast aqui, do nosso bate-papo cotidiano Brasil-Europa. Infelizmente, trata-se de um assunto bastante espinhoso, mas é um assunto muito importante para aqueles que vivem na Áustria, para aqueles que também querem conhecer como está a política aqui na Europa Central, para que entendam e sigam. Tá certo? Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Se vocês gostam do podcast, não deixem de seguir, não deixem de compartilhar. E aguardo vocês no próximo podcast, que será muito em breve. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo podcast.